Tá aí, dica do nosso Você Bonita. E vamos para uma outra dica do dia, aliás, essa é da queridíssima Fernandinha Paulucci. Ela quando vem ao programa arrasa, olha o que ela contou hoje. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou nutricionista funcional e a dica de hoje é sobre uma sobremesa agora para o inverno, que ela é super calórica, sim, mas ela é muito saudável e saborosa. Hoje a gente vai aprender a fazer um mousse de abacate, a gente vai aproveitar a consistência do abacate, a cremosidade, vai aproveitar que é um alimento rico em fitosteróis, em gorduras boas, é um alimento que te traz saciedade, melhora os sintomas de estresse, dá o bem-estar e tira a nossa compulsão alimentar e a gente vai associar com chocolate 70%. Ele é rico em xantinas, então ele estimula, deixa a gente mais agitado, dá mais disposição. Também tem alguns fitoquímicos que melhoram a perfusão sanguínea. No pré-treino é super interessante usar o cacau. Além disso, o próprio chocolate, o cacau, ele aumenta a produção de serotonina e traz um bem-estar. Então, quando a gente associa o cacau junto com o abacate, a gente traz a saciedade, traz o bem-estar, tira a compulsão alimentar e aumenta o bom humor, os níveis de serotonina no nosso organismo. O modo de preparo é super simples. A gente vai usar um abacate maduro, bem molinho, vai usar toda a polpa dele, a gente vai usar o chocolate 70% derretido e para adoçar, para as pessoas que gostam do paladar um pouco mais doce, a gente vai utilizar o açúcar de coco. Para as pessoas que são diabéticas, a gente pode usar o xilitol, que é uma forma de adoçar mais saudável. Primeiro a gente derrete o chocolate 70% e já deixa o abacate já batido no mixer. Depois que acabou de derreter, a gente mistura, termina de bater no mixer e por último acrescenta o adoçante ou o açúcar de coco. Se a gente pegar um abacate médio grande com uma barra de chocolate 70%, em torno de 200, 300 gramas, essa porção vai render em torno de 4 xicrinhas de café desse mousse. Essa mousse é uma forma de sobremesa, mas em especial é interessante a gente colocar nos lanches, principalmente no lanche da tarde, naquele momento que traz uma vontade de comer doce, que a gente sente mais fome ou está se sentindo mais cansada. Então aí o cacau vem para trazer mais disposição e o próprio paladar mais adocicado tira a vontade de comer o carboidrato e o doce da tarde. Esse docinho tem um diferencial. A gente pode sim acrescentar numa ceia após um jantar. Por quê? O abacate, por ter os fitosteróis e mexer no eixo adrenal, a hipófise, essa coisa do estresse, a gente melhora a qualidade do sono. Além disso, essas gorduras boas, um pouco da presença do açúcar de coco também ajuda na liberação do hormônio do crescimento, que é o GH. Então a gordura boa do abacate, a gordura boa que tem no cacau, mais um pouquinho do carboidrato, que a gente vai adicionar um pouco de açúcar de coco, melhora a produção de GH. O mais interessante é não comer grandes quantidades, comer uma quantidade menor, já que é uma sobremesa que traz saciedade, diferente de uma sobremesa tradicional. Então você não precisa comer muito para ficar satisfeita e trazer os benefícios. Essa receita antes do treino é interessante por conta disso, da gente trazer energia das gorduras e não dos carboidratos. Com isso, eu não consigo inibir hormônios que ajudam na lipólise. O cacau traz essa disposição, aumenta da perfusão sanguínea e com isso você tem um rendimento melhor durante o treino. Então dá sim para a gente acrescentar antes do treino. O que a gente tem que se preocupar é meu corpo está acostumado a receber essa carga de gordura antes do treino? Se você ainda não está acostumado, o ideal é você ir se adaptando com isso até a gente conseguir introduzir esse lanchinho num dia de uma prova de corrida. Mas o ideal é introduzir aos pouquinhos essas gorduras para você não ter nenhum sintoma gastrointestinal. Então essa foi mais uma dica para você bonita. Espero que vocês gostem. Testem em casa antes do treino, até como sobremesas e lanches. Em breve eu volto com mais algumas opções. Fê, você é sempre muito querida, muito linda, muito caprichosa. Quem quiser, vai lá conhecer o restaurante. É o Natu Organic e Natural Food. É uma delícia. Ele já está no Insta, é só você colocar arroba natu, que eu acho que é esse o Insta do restaurante. Mas segue a Fê também. Arroba Fê Paulute Nutri. O Paulute é com dois C's e no final. E Nutri também no final. Arroba Fê Paulute Nutri. Você já encontra todo o trabalho dela. Ela é uma excelente nutricionista. É sempre muito bacana bater papo. Um beijo para você. Adorei a dica e fiquei com vontade. Né? Dei até vontade da receitinha. Mas agora...